. Público do Brasil, pedimos sua atenção para os procedimentos de segurança de modo a garantir a tranquilidade. Nós somos hoje uma das maiores democracias do mundo, seguramente a maior democracia do mundo emergente. E nós podemos ter orgulho desse país, está sendo transformado com distribuição de renda, inclusão social e as pessoas subindo na vida na mais perfeita normalidade, sem atritos, sem nenhuma, mas nenhuma, alteração na sólida democracia que nós todos ajudamos a construir ao longo de todos esses anos. Boa noite. Quero dizer, em primeiro lugar, que gostei bastante do debate, mas só muita coisa que foi esquisita. É a seguinte, você tem uma lei votada pelo Congresso, aprovada por todo mundo. Segundo, essa lei é sancionada pelo Presidente da República. Terceiro, o TSE regulamenta e faz propaganda, gastando dinheiro público, na televisão, durante muito tempo, explicando como as pessoas devem votar. Chega na última semana, na prorrogação, o PT vai para a Justiça para derrubar a lei. É uma coisa esquisita, mas eu não acho que a decisão do STF mude nada substancial do ponto de vista eleitoral. E muito confiante de que nós teremos duas mulheres no segundo turno. Eu vou repetir, o que está nas ruas é muito maior do que as pesquisas estão conseguindo alcançar. E a sociedade brasileira tem um senso de justiça muito grande. Depois de 500 anos de história, ela percebeu que é agora o momento de ter uma mulher no mais relevante cargo da nossa nação. E, por uma questão de justiça, aquela que só teve um minuto e vinte para colocar as suas propostas, mesmo tendo propostas, terá a chance de, com um tempo igual, dez minutos para cada uma, poder debater o Brasil, porque foi a isso que me dispui. Vindo de onde vim, passando pelos desafios que passei, estar aqui agora é motivo de gratidão a Deus, motivo de gratidão ao povo brasileiro e à nossa democracia, que em boa parte se expressa no trabalho de vocês. Muito obrigada. Foi a única que levantei hoje à questão dos desastres ambientais. A candidata Dilma disse aqui que...